Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela Oficial. Hoje vamos ver as principais tendências de corte de cabelo curto feminino. E se você ficar até o final desse vídeo vou deixar um presentinho especial aqui na descrição apenas para aquelas que ama cabelo curto. Já deixa nos comentários seu nome e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte Chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte Chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixa aqui nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Esse corte é para mulheres que querem apostar em um curtinho médio. Difícil falar de corte de cabelo curto feminino sem falar do corte Chanel. Queridinho das brasileiras, esse clássico nunca sai de moda e pode ser uma boa escolha para quem quer investir nos fios curtinhos sem radicalizar. Tradicionalmente, o corte Chanel é aparado na altura do queixo e tem as pontas 100% simétricas, o que dá mais modernidade e elegância ao visual. E esse foi resultado final desse corte super moderno e elegante. Gostou? Deixe aqui nos comentários. Com fios na altura do queixo. Esse corte é feito em algumas camadas, garantindo aquele visual elegante e moderno ao mesmo tempo. Se você tem cabelos finos, a estrutura deste visual ajuda a criar uma linha mais limpa. E se você possui cabelos cacheados, a dica é ter um bob cortado cacho por cacho. No short bob o seu comprimento varia entre o queixo e o ombro, e é bem prático na hora de cuidar. Com base reta e pontas desconectadas, os cabelos podem ser estilizados de uma forma mais bagunçadinha, ou então, manter o estilo slack hair bem lisos. Esse corte é perfeito para mulheres modernas e empoderadas, pois ele é um corte curto na nuca com a franja mais comprida podendo fazer inúmeros penteados. O corte de cabelo pichecuta é ideal para quem tem pouco cabelo. Se você estava buscando inspiração para cortar o seu cabelo, agora achou! Esse corte é um dos mais famosos entre a mulherada, pois ele proporciona estilo, elegância e praticidade, tudo em um único corte. Deixe seu comentário o que você achou! Esse corte é um dos mais famosos do momento. O pichicute é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte pichy é um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.